Vai então, vambora Peraí, tchau O cara não toca essa música há 20 anos, velho Eu não vou te louco Eu me lembro De quando eu me sentava Esperava o tempo passar A vida é pela Dureza é perigo E o perigo que vicia Me fazia flutuar Assim é o passaporte Para viajar E ficar impacientemente O efeito da auxílio de cama de morte mesmo Me diga qual é a sensação Que você sempre não sentiu seus pés no chão Seus pés no chão Seus pés no chão Seus pés no chão Distraído da realidade E querendo o efeito acabar Que medo de cair aí de cima O efeito de cando Seus pés no chão Seus pés no chão A padaria era completa escuridão É completa essa viagem E eu acho em cada canto dessa ilusão Eu queria dizer que gostaria que fosse assim Pelo resto da vida É eternamente louco É eternamente louco É eternamente louco E eu acho em cada canto dessa ilusão É eternamente louco É eternamente louco E eu acho em cada canto dessa ilusão É eternamente louco E eu nãoîtreo dente dessa ilusão Sprit, meu, pati, minha E eu acho em cada canto dessa ilusão Eu acho em cada canto dessa ilusão Ele nunca será Loar sem elas atas E eu acho que me apa-lhe Que medo de cair aí de cima Mãe ficou um pecado Desde o filho da unha saída do sol Acordaria na completa escuridão E acompanha a sua viagem Me importe em cada que eu usei essa emoção Muita unha perfeita gostaria que não se assinque Pelo resto da vida Eu te lembro de novo Eu te amo Mãe Mãe Não foi mentira Foi muito bom Ai, ai, ai.